Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, estou aqui com vocês, aqui na minha cidade Esse local onde tem a nossa água aqui, ó Maravilhosa Mas pra que é que eu estou aqui? Estou aqui pra dar aquela volta com vocês Pra mostrar pra vocês como a nossa cidade hoje Está em termos de construção De 2018 até 2022 Praticamente não tinha uma obra sendo feita Agora nós vamos dar uma volta aqui em algumas ruas E vocês vão ver quanta obra Depois do governo Lula Obra particular Antes era só coisa da prefeitura Lembrando que o dinheiro Vem do governo do estado, da Bahia Que também é do PT Então, ó, o carro está ali, ó Mostra ali o carro O carro está ali A gente vai dar uma volta aqui E vocês vão ver quanta construção Um ano e meio do cara E o jogo está em todos Está todo em obras É construção em tudo que é lugar Vamos começar, Bradesco? Vamos lá Vamos pegar o carro e eu vou mostrar aí Pausa ou não? Pausa É Mostra o Bradesco aí? Bradesco Aprevendo 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 Pronto, vamos lá Ó, galera Vamos entrar aqui no carro E agora a gente vai começar Primeiro aqui na praia Vamos ver se tem Vamos estar nessa rua aqui na praça Pra abrir as obras por aqui Depois a gente vai pra segunda rua Vamos abrir aqui, ó Francisca, a câmera é com você, Francisco Ó, a gente já parte daqui Deixa eu sair aqui do meu A gente já começa com a obra ali, ó Tá vendo aí, ó? Beleza? A gente já começa aqui, ó Né? Vocês estão vendo aí Tá vendo aí, né, Fran? Uhum Mostrando o pessoal aí Vamos lá Vamos dar uma volta aqui Vamos ficar na rua principal aqui Aí tem uma obra Botinho Dando uma volta aqui na rua principal Aqui a gente passou por uma outra obra Mas eu nem vou colocar essa Que ela começou antes do governo Lula Tá parada Tá voltando a reinicializar agora Mas eu não vou mostrar Né? Aqui a gente está dando uma volta aqui na nossa praça Certo? Vamos lá Aqui em cima também Os caras estão terminando uma Mas já tinha começado Então não Agora aqui, ó Vamos lá Estamos do outro lado Ó, tem obra aí, ó Olha aí, ó Uma obra aí Ela trabalhando nela Vamos lá Tem uma obra aqui dentro Acho que esses caras estão aí reformando Fazendo alguma coisa aí dentro É E tem aquela ali, ó Tá vendo? O pessoal fazendo obra aqui, ó Só aqui na praça A gente já passou por três Né? Vamos dar uma volta aqui Agora vamos fazer o seguinte Vamos pra outra rua Bradesco é ali Olha lá Não, não por aqui Não, não por aqui Olha lá aqui em cima O pessoal tá fazendo Aqui a coisa da própria Sabesp Não tem nada a ver com a obra Né? Vamos lá Olha isso aqui, ó Obra também aqui Os caras desmancharam e estão refazendo Certo Mais um aí Agora vamos por essa rua aqui Isso aqui até de 2018 até 2022 Tudo parado Olha outra obra gigante aqui, ó Os caras começaram agora Certo Vamos lá Aqui nós estamos mais aqui Estamos aqui adiante Mais uma obra aqui, ó Está trabalhando aí Agora nós vamos sair um pouquinho Para as duas Ó, tem obra ali também, ó Tem obra ali também, ó Tem um cara fazendo ali, mas Está na frente também, ó Então nós vamos por aqui Pessoal, a grande maioria aqui Ó, esse prédio grande aqui Está sendo terminado agora Mas eu nem vou botar isso aqui na conta Porque isso aqui já tinha sido começado Antes do governo Lula Agora vamos lá Agora vamos aqui, ó Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Olha aqui, ó Obra aqui, ó A cidade está um canteiro de obra É, graças a Deus É, graças a Deus Vamos lá É, não Mas daí tem que dar uma ajeitada, né Não terminar ainda Vamos por aqui Será que tem alguma coisa por aqui Olha aí A obra ali, ó Olha lá, está vendo, ó A obra lá Certo Vamos nessa Ali também, ó Uma obra grande Os caras, uma obra grande ali Vamos fazer o seguinte Ali não dá para passar Dá sim Mas tem como voltar ali Eu quero ir pela outra rua Tá Entendeu? Mas está vendo, ó Uma obra grande lá, ó É, meus amigos, aqui Neguinho pode chorar Pode berrar Mas é a força Do governo Lula É aquilo que o governo Lula está É, proporcionando Quando ele É O pessoal já está preparando Para construir aqui também É, né Quando ele faz girar O dinheiro girar É Acaba acontecendo isso aí Por aí não tem obra não, né Não As pessoas Assim que a pessoa Sente segurança no governo Ela começa a melhorar A vida dela Ela começa A melhorar a casa Fazer uma casinha maior É, e é isso que nós estamos vendo aqui Ó Tem obra ali, ó Não sei se é obra ali, hein Não Parece que não É Vamos aqui O pessoal A gente está pensando aí Em começar o nosso estúdio Mas a grande realidade É que Isso aqui é uma obra Deixa eu ver Olha aí É É uma obra Tá vendo, ó O pessoal mexendo aí dentro também Quer dizer Agora só que é o seguinte, né Com esse tanto de obra É claro que O material de construção Termina Ficando um pouquinho mais caro, né Provavelmente eles estão fazendo Alguma coisa por aqui, ó Certo Isso aqui Deixa eu ver É Não, não Vou falar Só vou falar Daquilo que estiver sendo feito agora Olha 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 Ali não é obra Olha Olha a obra ali fazendo também, ó Olha aí, ó Certo Então em toda rua Que você passa Galera Isso aqui estava um deserto Ninguém construía nada Nada, nada, nada Nada Vamos lá Agora praticamente em todo local que você passa Você tem Alguma obra Começando Alguma obra no meio Ou mesmo Ou mesmo obra já finalizada Né Mas você sempre tem alguma coisa Sendo feita Olha aí, gente, ó Obra grande aqui, ó Vocês estão vendo aí, ó Aqui nós temos uma Deixa eu Ali você está vendo uma Ali é praça Mas ali tem um Acabaram Os caras acabaram de fazer Quando eu voltar eu mostro Era acabado de fazer Uma mega construção também Assim de várias casas Vê aí Do seu lado Vamos descer por aqui Um pouquinho, olha aí Aqui vocês estão vendo Uma obra gigante ali, ó Que os caras estão fazendo Aqui também Deixa eu ver se os caras estão fazendo aqui Não, aqui eu não sei se eles estão fazendo Não vou nem, ó Mas tem areia Mas eu não vou nem contar Apesar de que A impressão que tem É que os caras estão Trabalhando ali pro fundo, ó Mas vamos lá Dando uma saída aqui Da Da praça calçada Vamos ver aqui Se a gente encontra Alguma coisa sendo feita Por aqui, né Mas é uma Coisa assim Que me chamou a atenção demais É Uma cidade como a nossa Que estava totalmente parada De repente Ela entra em movimento Você começa a ter Você começa a ter construção De tudo que é lado Vamos ver Vamos até ali Ó, tem construção ali Aqui a gente não Não escolheu nada Não é nada premeditado, tá? Não foi escolhido assim É construção isso aí Olha aí, ó Tem construção aí, ó Serra, pareia É, olha lá Tem, olha Construção, né Construção ainda grande aí, ó Certo Isso aqui a gente não Não foi Não foi escolhido Absolutamente nada aqui, gente A gente tá seguindo aqui Pra todo lugar que a gente for aqui A gente vai encontrar Obra sendo feita Vocês não tem dúvida disso Ali tem alguma Olha lá, ó Tá vendo lá, Francisco? Onde? Lá, ó Terra, areia, tudo lá na frente, ó Lá na frente, ó Exatamente Não dá pra ver, não Mas eu tô conseguindo ver daqui É, mas Seu lá não vai pegar, não Não tô nem bate Mas eu não vou lá, não Vamos por aqui Vamos ver se aqui tem alguma coisa Aqui Não, aqui é o Por enquanto aqui é o calçamento Apesar de tudo Essa aqui é a jota Mas aqui é o que as pessoas Tá fazendo A casa, né Olha a liobra Olha a liobra Tudo aqui do sangue É, desse lado aqui Não sei Talvez aí dentro Não dá pra gente saber Esse lado aqui, ó Certo Ali obra Olha isso aqui, cara Olha essa onda Parece que essa rua aqui A gente escolheu ela Né, olha aí Obra pra tudo que é canto Obra aqui também Essa daqui parece que os caras Pra resolver realmente fazer Começar a fazer tudo Pra ver As vezes as pessoas As pessoas aqui Ficam me perguntando O que é que eu ganho Pra apoiar o PT, né E eu mostro isso aqui, ó Olha aí Isso aqui os caras vão começar A obra aqui, ó Eu mostro que Isso aqui significa Que tem pessoas Trabalhando, ó Aquela parte ali, galera Aqui na frente, ó Aquela parte ali na frente É isso, galera É isso, galera Olha, mais obra aqui Mais obra ali na frente Então é isso Eu vou ficando por aqui É Mostra aqui, Fran Eu vou ficando por aqui Tá certo Mas vocês viram Só Nesse trechinho Que a gente passou aqui Pra qualquer lado Que você vá assim Que você vá aqui no jogo Tá dessa maneira Tá bom? Então é por isso Que a gente defende o PT É por isso que a gente luta Porque a gente sabe Que o governo Lula Faz com que esse tipo de coisa Aconteça Ok? Valeu Tchau